E aí gente, como é que vocês estão? Imagino que ótimos, porque hoje é sexta-feira, é o dia favorito da semana de 90% desta população E principalmente de vocês que me assistem, porque hoje é dia de mostrar um produto ótimo, super barato E hoje é dia de pincéis, enfim, chegou o primeiro... Que português, enfim chegou, enfim chegaram os primeiros pincéis aqui da série Antes de começar todo o lenga-lenga aqui, gente, curte o vídeo pra você não se esquecer E eu não ficar irritada com você no final desse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito E se você tiver assistido o vídeo de ontem, você vai estar falando Além de você estar com a mesma maquiagem, a mesma roupa de ontem, sim gente, eu estou E você vai lá conferir, eu vou colocar aqui no card o vídeo dessa maquiagem toda feita com produtos da série Pobre com Estilo Vamos lá ao dilema dos pincéis, vamos ao dilema dos pincéis Muita gente me... eu quando comecei a procurar os pincéis, procurei da Miss Friend, que foi assim, uma novela pra achar Se foi difícil pra mim achar nessas lojas que eu acho coisa baratinha, eu imagino pra você que mora numa cidade menor E tudo mais, então assim, foi uma chatice Depois comecei a procurar... 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 nossa senhora, gente Procurar os da Macrylan E qual foi o problema? Os pincéis da Macrylan, eles são mais baratos que alguns outros vários pincéis Quando juntasse um kit, eles iam sair caros Porque uma coisa é você comprar um pincel de 18, de 19, outra coisa é você comprar 10 pincéis de 18, 19, 20, 27 reais Que são os pincéis de rostos que eu achei que custavam mais de 20 reais cada um E eu comecei a optar por outras fontes E o que eu pensei aqui comigo mesmo, espero que vocês se agradem dessa ideia Comprar em um lugar que todo mundo aqui pudesse comprar Porque não tem sentido eu mostrar um produto Muitos produtos é ruim porque eu não tenho nenhuma loja online pra indicar Vocês perguntam, Marina, você tem uma loja online que vende maquiagem pra indicar? Eu não tenho Eu conheço várias lojas, mas eu sei se isso é confiável, eu não sei Eu não sei se o produto é original, enfim, eu não sei várias coisas Eu não compro na loja, então eu não posso ficar indicando uma marca, alguma coisa que eu não conheço Tem um site da China que eu nunca tinha comprado Que aliás eu só compro no AliExpress Que é o amor da minha vida, e aliás foi o vídeo de terça-feira E vai ter vários outros vídeos que eu comprei, várias outras coisas legais lá E eu achei um site que é o Banggood E eu achei lá vários kits de pincéis, e eu vi alguns reviews na internet E os pincéis pareciam super bons E eu resolvi arriscar Eu comprei um kit de R$6,99 Que é o que eu vou mostrar aqui hoje, que vem 20 pincéis E tem mais um kit de 10 pincéis Que são pincéis mais de rosto e de esfumar Que eu vou mostrar em outro vídeo Porque senão ficaria muito grande Como eu já disse, os pincéis custaram R$6,99 E em real ficou R$22 Por 20 pincéis, gente R$22 por 20 pincéis Cada pincel aqui então saiu mais ou menos R$2 Vou colocar o link desse produto aqui no box de informação Porque fica mais fácil, né, do que você ter que ir lá pesquisar e tudo mais E demorou, gente, 18 dias pra chegar Pra um produto da China, gente É Sedex Isso eu considero um Sedex da China Porque veio voando Mas então eu vou mostrar os pincéis pra vocês Eu coloquei eles nesse meu pote fofíssimos Que eu... fofíssimos Fofíssimo que eu comprei na Argentina Que é o Maison Jar Falando em chinês O Maison Jar E aqui estão 20 pincéis Eu sei que tinha outras cores lá Mas eu escolhi eles pretos assim Porque eu achei mais chique E todos eles vieram dentro desses saquinhos assim, ó Tá vendo? O plástico E aliás, eu guardei todos Porque pra viajar, gente, ele protege o pincel Todos eles vieram assim Super bem embalados Só que eu já tirei da embalagem Para quê? Pra esse vídeo não demorar 10 dias E vou mostrar pra vocês de perto todos os pincéis Ah, e as pessoas perguntam como compra na China Gente, o meu cartão de crédito é internacional Eu não sei se só dá pra comprar pelo internacional Ou se dá pelo Paypal Mas é só você entrar no site O site tem a versão em português Você muda lá em cima, assim, a bandeirinha do Brasil E você consegue ver todas as informações de pagamento E, gente, eu achei super ótimo Sério mesmo Ganhou dos pincéis que eu tenho aqui em casa Então vamos lá Vou mostrar um por um dos pincéis que vieram Como eu já disse, vieram 20 E começando pelo língua de gato, ó O língua de gato Gente, todos eles, como eu disse Eles não ficam soltando, sabe? Aqueles que ficam soltando os pelinhos E eles são muito, muito macios Muito bons mesmo E olha que cabo lindo Tá dando pra ver, ó É fosco E aqui é brilhoso E o língua de gato é um pincel pra mim que é inútil Porque ele é pra passar base E eu não gosto muito Nunca gostei de passar base com língua de gato Mas vem um língua de gato grande, ó Pra vocês terem noção, ó Maior que meu olho E vem mais dois tamanhos, ó Um médio E um menor Dois linguinhas de gato, aí Então Três Agora vamos para o meu grupo favorito Vem um topo reto, assim, grandão Olha só Tá vendo, ó O tamanho do meu polegar Vem também Desse mesmo tamanho Um chanfrado bem grande, ó Esse chanfrado, ele é Ele não dá pra fazer delineado, não Porque ele é bem grandão, ó Vem um chanfrado menor Que aí sim Dá pra fazer delineado E eu tô usando ele pra preencher minha Sobrancelha E o reto, ó Tá vendo como ele é grandão? Aí vem esse aqui, gente Que é muito legal Olha aqui, ó Redondo, ó Bem durinho Eu acho que é aquele de aplicar corretivo Assim, sabe? E eu adorei esse pincel Não tenho nada parecido Veio um pra delineador Bem fino Tá vendo? Bem fininho Ótimo pra fazer delineado Eu gosto de fazer delineado Com pincéis assim E vem esse aqui, ó Pontudo É um pincel lápis Mas ele é bem grandão Ele não é pequenininho Igual aqueles que a gente usa pra fazer Ó, ele perto do meu rosto, ó Ele é bem grandão Veio um desse aqui Que eu achei ótimo Porque o que eu usava era o que, gente? Um velho lavado Um de rímel velho lavado E agora tem um desse aqui, assim Aí veio esse Que eu achei, assim, o mais inútil de todos Que é aquela esponjinha básica Que tem, sabe? Aí veio um grupo Que eu também achei meio malandragem Eles são todos muito parecidos Mas pra quem aplica sombra Vai ser ótimo, ó Eles são todos, assim, tipo Micro linguinhas de gato Aí tem de vários tamanhos, ó Vários tamanhos Tem esses dois, assim, menorzinhos, ó Eles são do mesmo tamanho Na verdade são três, ó Três do mesmo tamanhozinho, ó Bem pequenininhos Vem esse aqui maiorzinho Esse e esse, assim Esse que eu já usei Eu tô usando ele pra aplicar corretivo Ao redor das sobrancelhas E desses aqui Veio um, dois, três, quatro Cinco, seis E, mas é ótimo pra aplicar sombra Eu não tinha esses pincéis E eu gostei E pra finalizar Veio três pincéis duplos, ó Tá vendo? Esse aqui, ó É igual esses últimos Que eu mostrei E do outro lado É um de delineado Isso é ótimo pra levar em viagem Que você já economiza espaço Nesse aqui Veio outro chanfrado Daquele que eu adorei Pra preencher sobrancelha E mais uma Daquele linguinha de gato Que também tá sujo Já o meu já usei E esse aqui Veio mais um daquele linguinha E outro de esponja Enfim, gente Aqui estão todos eles juntos E eu acho que valeu a pena Demais, 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 demais Foi R$22 Esse tanto de pincel, gente E eu vou usar muito, muito, muito Já estou usando vários deles E também comprei lá na Banggood Os de rosto Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que são mais legais ainda que esses Mas como esse que chegou antes Eu resolvi mostrar logo esses E eu achei uma ótima compra, gente Ah, e eu não fui taxada E nem nas compras do AliExpress Eu nunca fui taxada em nenhuma compra do AliExpress Eu espero que vocês tenham gostado da dica E se você está procurando pincéis Vai lá Que valeu muito, muito a pena E amanhã tem vídeo aqui no canal Mostrando um negócio legal Muito, muito legal E se você não curtiu ainda o vídeo Por favor, clica aqui em gostei E se inscreve no canal Beijo E até o próximo vídeo Tchau